Aplausos Um prédio meu Um pedaço de plástico preto A gente ouvia uma redsola com manif O Celso via lá antes do disco do Rádio Crespo E depois a gente foi ouvir A gente ouviu uma redsola com o disco do Bonfá Depois foi o da IP Depois do da IP veio o CD A IP tinha A IP do Baden Power Porque a gente não via lá quem estava tocando Aí vinha o dos Beatles Do Sars Interpret Era lindo aquela capa Cheio de imagens Nós éramos loucos Tem todo o que ele imaginava Hoje em dia eu estou procurando luz Me explicam aí que era um mastercard Pago duas cadenas Então é isso aí Muito obrigado a vocês Obrigado Aplausos 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 Amém. 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 Amém.